Quero ler com vocês hoje, quando eu disse que estava com essa impressão que nós seríamos poucos e nós somos, eu quero ler alguns trechos da palavra do Senhor e essa é uma daquelas pregações que eu chamaria de uma pregação temática sobre um tema, ela não vai se concentrar no estudo de uma porção específica da palavra do Senhor, mas são ideias, a gente tem que tomar muito cuidado quando constrói uma pregação desse tipo para não dizer o que está na nossa cabeça, não usar de textos ao nosso bel prazer, eles tem que fazer sentido e eu conto com a bondade do Senhor, do Seu Espírito Santo para nos levar a uma mensagem que diz respeito ao que Deus tem em mente, não aquilo que eu tenho em mente, esses são versículos que eu coloquei para iniciar o nosso culto, eles não terão muito a ver com a mensagem, mas eu quero convidar os irmãos a lerem comigo, será que dá para ler, dá para ler daí Eduardo? Eduardo, ah que bueno, que bueno, os que estão atrás podem ler também, ok, é um texto em que João escreve assim, vamos ler, um, dois, três, todos juntos, os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente, Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem, as obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão, meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai, eu e o Pai somos um. Hebreus 3. Passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio, por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Eu gostei muito de ouvir, há algum bom tempo atrás, que as igrejas são excelentes campos missionários, isso vem de uma ideia que Jesus mesmo nos deu ao se referir ao povo reunido, que no povo, na intimidade do agrupamento, existem dois tipos de pessoas, existem pessoas que ele compara com o trigo, existem pessoas que ele compara com o joio, uma erva sem valor, ou seja, trigo, filhos de Deus, joio, quem não é filho de Deus, mas isso não é uma hostilidade contra o joio, pelo contrário, se alguém aqui ainda não nasceu de novo, alguém aqui tem esta propensão, se ouve falar sobre as obras de Deus, que atestam da sua palavra, aquilo não faz nem cócega, não dá nem vontade de dizer, ô Deus, glória ao Senhor, o Senhor livrou, livrou de câncer, salvou, livrou do desemprego, fez isso, fez aquilo, a mim nem me toca, isso é muito estranho, isto é muito estranho, a mim só me importa aquilo que diz respeito, aquilo que eu posso obter de Deus, isto é muito estranho, é o meu dever pregar para vocês e pregar para mim próprio, uma mensagem inquiridora, uma mensagem endoscópica, o que faça uma endoscopia, que vai lá no fundo do meu coração e veja se de fato eu estou na fé no Senhor Jesus, caso não esteja, a palavra assim nos diz, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração não, não deixe chegar um dia mais perto do dia em que você poderá ser apartado de Deus por toda a eternidade, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam os seus corações. Muito bom, nós estamos vindo desse contexto do estudo da parábola do bom samaritano, onde nós vimos que a filosofia do ladrão é o que é meu, o que é teu é meu, eu tiro de você, se eu tiver que fazer um ato de violência, se eu tiver que destruir a tua reputação, eu faço, eu falo, eu te destruo, porque aquilo que é teu é meu. O sacerdote e o levita diziam na sua atitude, o que é meu é meu, eu não te faço diretamente nenhuma forma de mal, mas também não faço bem, aquilo que é meu me pertence, isto é só meu e eu não estou aqui para compartilhar. A filosofia de vida do bom samaritano que retrata Jesus, nosso Salvador é o que é meu é teu, é a filosofia que nós vemos e isso está na parábola do bom samaritano, a pergunta realmente importante ao redor do qual essa parábola ela gira é a pergunta que aquele homem que se achegou a Jesus e perguntou o que deveria fazer para herdar a vida eterna, Jesus conta essa parábola, então a pergunta foi respondida dessa maneira, Jesus lhe disse vá e faça o mesmo, ele tendo reconhecido que o bom samaritano é aquele que ao ver o homem vitimado pelas figuras de pecado dadas ali, os ladrões, ele estava em grande necessidade então o bom samaritano não tranca suas entranhas, ele vai e estende a sua mão e Jesus respondendo a pergunta o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, ele diz assim você vá e faça o mesmo, então nós não podemos irmãos perder de vista esta palavra do Senhor Jesus, não satisfaz os quesitos necessários para serem aceitos no reino celestial, não satisfaz ser membro desta igreja, não satisfaz ser membro de uma outra igreja, não satisfaz não ser membro de nenhuma outra igreja, nada satisfaz, o que nós queremos mostrar aqui é que Jesus chamou pessoas para segui-lo e seguir a Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, que nos levarão a ele próprio, que nos dará a vida eterna. A grande questão que eu quero estar desenvolvendo com os irmãos é como eu que me conheço, como que eu posso pleitear diante de vocês só porque eu estou um, dois, três, quatro degraus acima, é só fisicamente, isto não me dá nenhuma imunidade, não tem nenhuma forma de privilégio que pastores ou quem quer que suba essa plataforma, gozem, é seguir a Jesus ou não seguir a Jesus. E a grande questão é como é que eu posso viver, como que eu posso viver seguindo a Jesus. Eu recortei isso de uma gravura original, comemorativa dos 500 anos da reforma, onde diz, solo gracia, que é só pela graça do Senhor Jesus. O que é graça de Jesus? Eu quero ter uma boa definição, levante a mão e... Oi? Agradecimento. Agradecimento. Ah, também é, mas nesse contexto a graça de Deus é uma coisa distinta, só através da graça dele é que nós somos salmos, vamos mencionar isso. O que seria essa graça nesse contexto? Oi? Um favor não merecido, muito bem, talvez a definição mais clássica, não é? Outras ideias mais do dia a dia. Só, acabou aí? Graça é um presente, ok. Outras coisas? Quando você fala assim, olha, isso foi uma graça de Deus, o que aconteceu? Uma bênção de Deus, uma bênção. Ele deu, ele derramou. Ah, como você conseguiu isso, irmão? Foi como o hino que nós cantamos aqui, né? Um grupo, foi pela graça de Deus. O que é isso? Pelo... Pelo... Pelo amor, pelo poder de Deus. Não tinha jeito de eu vencer e chegar aqui, diz aquela música de Azaf Borba. Não teria jeito, só pela graça de Jesus eu venci, só pelo poder de Jesus eu venci e cheguei aqui. Vejam só, uma coisa fascinante a respeito da graça de Deus, que a conecta, esta virtude de Deus de dar favores não merecidos, bênçãos, poder e esta coisa maravilhosa está conectada diretamente a pessoa de Jesus. Vejam só, leiam comigo esses dois pequenos versículos de João capítulo 1. Vamos lá? 1, 2, 3. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Sem Jesus não há graça, sem Jesus não há favor de Deus, sem Jesus não há bênção de Deus. Eu estava falando com a mensagem flutuando ao redor, gravitando ao redor da minha mente, essa ideia seria tão interessante a gente sentar e imaginar como seria o mundo sem a graça de Deus. Eu não me dediquei muito a esta tarefa que eu acho que seria muito interessante o resultado. Não há graça, não há favor, não há nada. Frequentemente alguém se compadece de mim e vai e pega um copo de água. Não há. Se quer pegar água, vai você pegar. Irmãos, vamos fazer oração. Não, não vou orar por tal pessoa. Não vou. A crueldade predominaria. A antítese da graça, o egoísmo, ele predominaria e o mundo ficaria totalmente desfigurado. Nós vemos aquilo que os teólogos chamam de graça comum, que é a definição do versículo onde nos diz que ele faz, Deus faz vir o seu sol sobre justos e injustos. O mundo está se valendo da graça de Deus. O mundo está se beneficiando. Ele não tem conhecimento disso. O homem sem Deus, ele julga que aquilo afetou positivamente foi uma sorte, foi porque ele fez algum bem. Não existe esse conceito. Para nós que temos esse conceito, para nós que entendemos que somos salvos por meio da graça, são devidas muitas glórias ao Senhor Jesus. Porque se ele não tivesse vindo, se ele não tivesse caminhado entre nós, se ele não tivesse morrido na cruz pelos nossos pecados e ressuscitados para a nossa redenção, não haveria graça. O mundo estaria fechado, escuro e nós estaríamos aqui apenas aguardando o dia de partirmos para uma eternidade sem Deus. Todos de acordo ou não? Espero que sim. Ok. Vejam só. Pastor Jonas leu esse texto no início. Talvez projetado, nós possamos perceber melhor quantas vezes nós vemos a palavra eu. Quem fala aqui, o nosso narrador do texto não é Ezequiel. Ezequiel está narrando algo que Deus fala. Ele foi a boca de Deus nesse sentido. Vejam só quantas vezes aparece a palavra eu. Contem comigo. Uma, duas, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez vezes. Deus conta... Isso é um... É um retrato seguramente o mais completo no Velho Testamento que eu conheço. Deus dizendo assim, eu aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Dando ideia, vocês estavam impuros, tudo sujo. Eu vou aspergir água sobre vocês, vou lavá-los. Eu os purificarei de todas suas impurezas. Eu darei a vocês um coração novo. Eu porei um espírito novo em vocês. Eu tirarei de vocês o coração de pedra. Eu lhes darei coração de carne. Eu porei o meu espírito em vocês. Eu os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. O que se abre para o homem fazer? É tão... É tão... É absurdo. Eu fico olhando para esse trecho e olhando para algumas mensagens que eu recebi, uma outra hoje ainda, de crentes. Dizem assim, nós devemos ter um coração novo. Nós devemos nos esforçar para ficar livre de coisas más que nos perturbe. Não está no homem. Não existe no homem esta capacidade de nós dizermos para nós mesmos, olhar no espelho e falar, está uma vergonha essa vida. A qualidade de vida que você está vivendo é horrorosa. Então, de hoje em diante, agora eu vou tomar uma decisão e vou andar. Isto é a antítese do Evangelho de Jesus. Lutero diz, se é perdida a mensagem da fé na graça do Senhor Jesus, em favor de um pseudo-Evangelho, onde cada um faz segundo a sua força, tudo está perdido. Inclusive, a salvação, porque a salvação é pela fé através da graça. Eu não quero ser muito teórico aqui, mas eu preciso que vocês entendam esta divergência entre o mundo que está lá fora, entre o mundo perdido em trevas, trasvestido de espiritualidade, infiltrando as suas vidas. Não receba essas coisas. Ponha na tua mente, eu vou pôr na minha mente aquilo que Jesus disse em mim, nada podeis fazer. É pela graça do Senhor. Eu ando meio sem paciência com essa criança. Peça a graça do Senhor. Ah, eu não estou conseguindo cumprir com o meu programa de exercício, eu estou ganhando. Peça a graça para Deus. Eu não estou tendo peça a graça para Deus. Graça, graça. Mas tudo eu vou ter que pedir graça. Sim, esta é a forma como crentes em Jesus caminham ao seu lado. Não existe outra forma. Não há outra forma. Economize em seu tempo de copiar, não sei de onde surgem essas mensagenzinhas de autoajuda. Esqueçam em nome de Jesus. Isso não lhe traz a verdadeira disposição de Deus ao coração. Vejam só, a conversão, a santificação, vejam se vocês identificam esse termo. Todo mundo sabe quando eu digo conversão, do que estou falando? Sim? Todo mundo sabe quando eu falo de santificação, sobre o que eu estou falando? Glorificação? Deixa eu ver uma coisa melhor. Aqui, a nossa figura, do nosso porquinho, que já foi para o arquivo, só vai voltar dentro de cinco anos, se eu estiver vivo. Ou então, eu deixo para vocês. Vejam só, a conversão, a santificação, a glorificação de um crente, são milagres da graça de Deus. Não dá para transformar um porco numa pomba branca, não é, é uma situação absurda, é uma proposição impossível. Você não consegue mudar as entranhas de um porco, ele gostará sempre de sujeira, o pássaro odiará a sujeira, são duas criaturas diferentes. O transformar, e a palavra do Senhor se assenta sobre isto, que ele converte este animal neste animal, figuradamente. Ele converte, ele converte, ele santifica uma pessoa com hábitos e ideias aprendidas em uma outra pessoa. E ele glorificará este ser num outro ser. Vejam só, na vida cristã é graça do começo ao fim. Leiam comigo essa linha, na vida cristã é graça do começo ao fim. Não existe outra coisa, vejam só, pela graça é que se passa a conversão, primeira da linha ali. É através da graça que a pessoa é convertida a Jesus, é o novo nascimento. É através da graça que nós podemos andar com Deus. A santificação de uma pessoa, mas eu sinto tão diferente agora, eu sinto umas emoções, é muito bom, seja feliz com seus bons sentimentos. Mas santificação agora, nós estamos falando sobre hábitos, sobre costumes, sobre forma de falar, sobre forma de agir, que são totalmente diferentes. E esta é a proposição do Senhor. E o que vai transformar uma pessoa violenta, uma pessoa linguaruda, uma pessoa que não paga suas contas, o que vai, mesmo depois do novo nascimento, o que vai levá-la de fato a andar com Deus, esse processo chamado santificação, sem a qual, quantos verão a Deus? Vamos falar outra vez? O versículo é mais ou menos assim, lá em Hebreus assim, busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual? Quantos verão a Deus? Ninguém verá a Deus. Olha que interessante, ah não, mas eu pensei que eu nascendo de novo estava tudo certo, nascer de novo é legal, mas o que mostra para mim que eu nasci, verdadeiramente nasci de novo, é que agora é outro sol no horizonte, as coisas velhas já passaram, agora as coisas vão se fazendo novas, vai saindo uma porção de lixo, vai saindo uma porção de más ideias, de maus costumes, de maus gostos, gostos ou gostos, seja qual for, vocês entenderam, aquilo tem que ir saindo, o caminho do ímpio é assim, ele tropeça e cai e nem sabe porque tropeçou, ele está aí preso a uma vida, eu me converti quando tinha 11 anos de idade, agora tem 71, há 60 anos atrás, que coisa linda, convertido, mas a forma de tratar a si mesmo, a forma de tratar outros, a forma de tratar a Deus, não mudou nada, é muito estranho, isso é um, isso é um, um sinal de que não houve novo nascimento, não houve, estou vendo uma pessoa que sentada totalmente alheia, olhando alguma coisa em cima do seu colo, deve estar vendo o celular lá atrás, seja feliz vendo o seu celular, são marcas, são sinais, amados, com todo respeito, que você está indo para o inferno, é muito ruim o inferno, é muitíssimo ruim e Deus quer salvar, Ele usa palavras através de um pregador, de um hino, para mostrar, olha, aqui são as evidências de que você não pertence a mim, volte, venha, busque a salvação de Jesus, esta é a forma, o Senhor nos dá pela sua graça, e ainda, Ele nos dará a redenção, ou a glorificação, nós estamos falando sobre o final desta vida, quando esta vida chegar ao fim, pela graça do Senhor, Ele vai nos glorificar, existe uma outra forma de apresentar este quadro, que é assim, no passado, Ele nos deu a conversão dos nossos pecados, atualmente, Ele nos livra do poder do pecado, e no futuro, Ele vai nos livrar da presença do pecado, eu espero ter tornado isso claro para vocês, mas deixa eu dar versículos que dão suporte a estas palavras, vejam só, sobre o novo nascimento, é cor verde, leiam comigo, queridos, Efésios 2,8, 1, 2, 3, pois vocês são salvos por, pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é, dom de Deus, como a irmã falou, Marisa falou, é um presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, eu penso coisa tão estranha, algumas pessoas pensam, eu faço tanta coisa boa, não aguento o dia, esperar o dia que eu vou chegar no céu, porque lá, todo mundo vai saber quem eu sou, aqui eu faço tudo meio escondido, e tudo, mas no céu eu vou chegar, Deus, eu doei tanto para tal orfanato, eu usei meu tempo, eu fazia isso, fazia aquilo, isto não vai ter, não vai existir isso no céu, porque essa pessoa, ela se gloria, da sua salva, ela está se baseando, a ideia de que ela é salva, ela está baseando naquilo que ela, era um cara tão educado, era um diácono, pastor, um pregador, nada conta, salvação é pela graça de Jesus, ou não é salvação, ele salva por graça, por amor, por bênção, por poder dele, vamos ver um outro versículo, em continuidade, o amarelinho, eu estou dizendo sobre o andar com Deus, a graça que nos leva a andar com Deus, diz assim, porque somos, leiam comigo irmãos, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos, percebem bem, quem é que nos leva para fazer, as boas obras, somos uma nova criação, transformadas por Jesus, pela sua graça, com uma finalidade, de andarmos fazendo o bem, como Jesus, lá em Atos 10, nos conta isso, ele andou fazendo o bem, João capítulo 1, ele viveu entre nós, cheio de graça, cheio de bondade, e a graça do Senhor, o poder do Senhor, o presente do Senhor, a bênção do Senhor, o favor imerecido do Senhor, ele toma pessoas, se acercam, ele diz, Senhor, minha vida está tão seca, eu não faço nada, a não ser aquilo, que vai resultar em bem para mim, eu não abro a mão para ninguém, eu não dou o meu tempo para ninguém, eu sou uma pessoa, muito estranha, de acordo com o teu Evangelho, porque de acordo com o teu Evangelho, se eu salvo pessoas, pela graça, para que elas andem, fazendo boas obras, eu não faço nada Senhor, oh Deus, tem misericórdia de mim, percebe a saída, como é sempre pedindo graça, eu não sou, peço graça, Senhor, eu tenho a impressão, que eu não sou salvo, pelo que o Senhor, esse pregador está dizendo, a saída qual é? Clamar o nome de Jesus, para ser salvo, Senhor, eu não tenho andado em santificação, talvez porque eu nunca fui salvo, qual é a saída? Pedir graça do Senhor, e ele, eu vou continuar falando a esse respeito, e sobre o futuro, ele nos diz, vamos ler, portanto, estejam alertas, e coloquem toda esperança, na graça, que lhes será dada, quando Jesus Cristo, for revelado, isso eu vejo mais ou menos assim, Jesus volta, alguns aqui, vão estar presentes, quando Jesus voltar, ou, nós vamos partir, para a eternidade, para nos encontrarmos, com o Senhor, a única coisa, no meu coração, que, na qual, eu posso confiar, que terá correspondência, a forma como o Senhor, vai julgar a minha presença, na, junto dele, é a graça do Senhor, nada, nada, eu pregava sobre a graça, eu falava, falava tanto sobre graça, e tal, e agora, ah, eu devo estar garantindo, falei, 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 falei tanto sobre a graça, não, eu vou esperando, com uma grande expectativa, e alguém que vire para mim, não sei se vai ter fila, o que que é, alguém que vire assim, como é que é, você vai, você acha que vai entrar, ou não vai, falou assim, eu acho que eu vou, por que que você acha, eu, porque, Jesus é cheio de graça, e ele vai olhar para mim, e ele vai me dar a graça, e eu vou, entrar na presença dele, teve uma, uma história, não sei se é real ou não, eu vi há tanto tempo atrás, sobre essa senhora, que, já bem idosa, estava agonizando, já com problema, de saúde terminal, e foi chamado pastor, e o pastor, ficou muito impressionado, com a convicção, com a convicção, dela, certeza, tranquilidade, de que ela estava partindo, para os braços do senhor, e, e ele decidiu assim, testá-la, e, e ele disse mais ou menos assim, minha irmã, mas vamos por, a senhora está assim, tão confiante, vamos por que a senhora, vai chegar na presença do senhor, e ele vai falar, não, 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 seu lugar, não é aqui não, e ela deu risada, oh, meu filho, você não sabe o que está falando, pastorzinho, eu vou estar na presença do meu senhor, não, mas vamos por, quero saber, qual seria a tua atitude, se, você chegasse a presença do senhor, e ele não te aceitasse, e ela insistiu, não vai acontecer, está perdendo seu tempo, usa melhor, meus últimos fôlegos de vida, ao invés de ficar fazendo perguntas absurdas, vamos supor, imagine-se, numa situação, onde Jesus diga, não, você não entra aqui, e, a resposta foi, alguma coisa, mais ou menos assim, ela disse, olha pastor, isso não vai acontecer, porque eu espero, na graça do senhor, mas se isto acontecesse, eu teria que dizer, Jesus com todo o respeito, eu vou para o inferno, mas antes que eu vá, eu queria dizer, que o senhor é um mentiroso, uau, isto foi, sabe aquele soco no peito, o senhor vela, sobre a sua palavra, para cumprir, e ele olha, para homens e mulheres, que esperam, exclusivamente, na sua graça, para abrir para eles, as portas, da Jerusalém Celestial, ok, bem, vejam só, nós vamos dar sequência, dizendo, esse versículo, que todos nós conhecemos, temos repetido muito, sobre o preparo, o que fazer, dessas ideias todas, como é que isto, vai se tornar, em algo prático, palpável, uma forma de vida, que vai resultar, em coisas, boas e favoráveis, vejam só, duas coisas, eu vou enfatizar, em duas áreas, em que eu, aí Marizinha, obrigado filha, eu sabia, nem vou chamar de profecia antes, porque eu sabia, que você, eu vou concentrar, me concentrar, em duas coisas, desta preparação, leiam comigo, prepare-se, para encontrar-se, com o seu Deus, agora diga, na primeira pessoa, eu vou, preparar-me, para encontrar-me, com o meu Deus, amém, eu quero, preparar-me, para me encontrar, com o meu Deus, ok, vou me concentrar, em duas, mega áreas, uma delas, a luta, contra o pecado, ninguém, ninguém está livre, de ter que lutar, contra o pecado, aliás, se alguém está achando, que não tem que lutar, é muito estranho, muito estranho, nós estamos, numa batalha, e a graça, nos dará o poder, para vencer, mas aqui, na preparação, o Senhor, sabe, e Ele, nos alerta, na luta, contra o pecado, e outra, área, é, buscarmos, pela graça, que Ele nos dê, uma fé, viva, que resulta, em boas obras, feitas, em amor, olhem bem, para esse quadro aqui, vejam essa palavra, prepare-se, a preparação, consiste, em eu, lutar, contra o pecado, e consiste, em eu, fazer, boas obras, em amor, ao Senhor, não para tentar, pagá-lo, mas, em amor, por gratidão, ao Senhor, vocês acham, está bem, está bem claro, esses dois pontos, para nós avançarmos, sim, se alguém tem dúvida, é tão bom ter um grupo pequeno, porque a gente pode levantar a mão, e perguntar, todos entenderam bem, existem algumas outras áreas, talvez, que a gente, vai falar no futuro, mas, eu queria que vocês tivessem, isto, em mente, duas coisas, tão importantes, primeiro, a luta, contra o pecado, nós vamos ler, uma série de versículos, que requerem, muito pouca explicação, pela sua clareza, vamos lá, luta, contra o pecado, vejam só, falando sobre a graça de Deus, leiam comigo, irmãos, Romanos 8,12, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para, com a carne, para vivermos, sujeitos a ela, pois, se vocês, viverem, de acordo, com a carne, morrerão, mas, se pelo Espírito, fizerem morrer, os atos do corpo, viverão, porque todos, os que são guiados, pelo Espírito de Deus, são, filhos de Deus, será que está bem claro, isso aqui, está bem claro, então, você que fez assim, antes que eu chame, fica de pé, olha, pastor, eu acho que isso, quer dizer isso e isso, que tal, vamos participar, quem gostaria de levantar, e falar, um por vez, com a sua voz, rouquinha, o que quer dizer esse trecho, o que ele está falando, duas palavras, palavras de, dona de casa, se eu me deixar, levar, pelos meus sentimentos, por aquilo, que me interessa, pela minha forma, de pensar natural, a consequência final, lá na frente, é morte, mas, se eu, tomar, força do Espírito de Deus, para fazer a coisa, de acordo, com a vontade dele, e lutar, contra, aquilo, que a minha própria natureza, e o meu corpo, querem fazer, o final da história, lá na frente, eu recebi, todos de acordo com Débora, sim ou não, vocês viram, luta contra o pecado, nesse versículo, não, é um bom representante, dessa, dessa proposição, que nós temos, estamos, numa luta, contra o pecado, nós somos, cooperadores de Deus, Paulo fala isso, em primeira Coríntios, nós estamos, nos dispondo, existe uma disposição, ah pastor, você falou que, Deus dá o poder, agora você está dizendo, que eu tenho que lutar, essa é uma luta junto, é um conjunto, porque, a pessoa, que não quer lutar, contra o pecado, ela alisa, ela gosta, ela vai cair, numa outra categoria, onde, que é definida, por Jesus, em João 3, 19, ele fala assim, a respeito, dos que serão condenados, ele diz assim, esta será a condenação, que a luz, veio ao mundo, quem é a luz? Jesus, mas os homens, amaram mais as trevas, do que a luz, e porque as suas obras, eram mais, eles amavam muito as trevas, então, não houve, engajamento, nessa luta, o Senhor diz assim, filho, filha, nós vamos lutar, eu vou dar o poder, você vai se consagrar a mim, você vai buscar a mim, se você quer ser meu discípulo, você vai negar-se a si mesmo, a cada dia, tomar a sua cruz, e dizer, Jesus, o Senhor sabe, como a minha carne, como o Satanás, como o mundo, estão me impelindo, a praticar, tal má obra, a pensar, tal má coisa, alimentar, certos sentimentos, e pensamentos, Jesus, socorro, me dê, a tua graça, eu vou sair, eu quero sacrificar, a minha própria carne, esse é o feitio, esse é o feitio, amado, isto é crente em Jesus, esta pessoa, que está caminhando com o Senhor, um outro versículo, vai se preparando aí, eu vou, vou chamar, é, Hebreus 2, 17, vejam só, por essa razão, era necessário, que ele, ele quem, está com letra minúscula, desculpem, ele, se tornasse semelhante, aos seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar, sumo sacerdote, misericordioso e fiel, com relação a Deus, e fazer propiciação, pelos pecados do povo, ou seja, fazer sacrifício, ele se sacrificar, em substituição, aos pecados do povo, por quê? Porque tendo em vista, o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz, de socorrer, aqueles que também, estão sendo tentados, você já se viu, numa situação, onde com toda a sinceridade, você diz, Deus, essa coisa parece tão boa, ela é tão rendosa, que eu vou falar uma coisa, para o senhor, com sinceridade, eu preferia, gozar dos prazeres, desse pecado, dos lucros, do que for, eu preferia, mas isso daí, alguém vai chegar para você, um amigo, com quem você compartilhou, ou a sua consciência, seja quem for, mas assim, mas isto resulta em inferno, fala assim, eu acho que eu não estou nem ligando, eu queria mesmo, era gozar desse mal, você já se viu, nessa situação? isso é engano de satanás, a palavra do senhor, nos conta em 1 Pedro capítulo 5, que esse tipo de artimanha, esse tipo de coisa, sucede entre todos, os vossos irmãos, nesse mundo, então eu estou levantando um pouco o véu, sobre, de sobre alguns, escondido debaixo do véu, da religiosidade, para dizer que, isto é o nosso dia a dia, o problema de não reconhecer, é que isto fica lá silencioso, debaixo do véu, e as pessoas escapam, como se Deus não estivesse vendo, e elas vivem, diante do senhor, como pessoas, adúlteras, não são, fiéis ao senhor, elas estão escapando, de acordo com a direção, ao invés de olhar, reconhecer, e dizer, senhor Jesus, o senhor foi tentado, a respeito dessas coisas também, ele foi tentado, a semelhança, de tudo que eu sou tentar, que você é tentado também, ele foi igual, não é impressionante isso? está falando com um amigo, uma vez, eu falei assim, não é possível, me choca pensar, que Jesus tenha passado, na cabeça dele, tais pensamentos, que passam na minha, não é chocante para você? Ele foi tentado assim, então ele sabe, ele se tornou capaz, de socorrer, aqueles que também, estão sendo tentados, o remédio, ao ser tentado, não é assim, deixa eu mudar, mudar de filme, mudar de pensamento, não, o remédio, é clamar, Jesus, o Senhor, diz que o Senhor, socorre, então, socorro, me livre, nome, no teu santo nome, pela tua santa palavra, que não mente, me livre, e o Senhor, eu estou aqui para lhe contar, Ele nos livra do mal, Ele nos livra do poder, da tentação, outro, pois não temos um sumo sacerdote, leiam comigo irmãos, pois não temos um sumo sacerdote, vamos ler de novo, um, dois, três, pois não temos, um sumo sacerdote, que não possa, compadecer-se, das nossas fraquezas, ou, nós não temos um sumo sacerdote, incapaz de compadecer-se, das nossas fraquezas, entenderam, o parêntese ali, não é, ok, mas sim, alguém, quem é esse alguém? que, como nós, passou, por, quantos tipos de tentação? todo tipo de tentação, porém, sem pecado, assim, aproximemos-nos, do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, e encontrarmos graça, que nos ajude, no momento da necessidade, Ele está falando a respeito disso, da nossa luta contra o pecado, ao escorregar o pé, ao pensarmos, ao falarmos, é correr para o trono da graça de Jesus, mais uma vez, 7, 22, leiam comigo, 1, 2, 3, Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior, ora, daqueles sacerdotes, tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício, mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, portanto, Ele é capaz de salvar, definitivamente, aqueles que por meio dEle, aproximam-se de Deus, pois vive sempre, para interceder por Ele, está lá, para interceder, vive para sempre intercedendo, lá está a Nery, o Senhor Jesus, está aqui, eu gosto dessa ilustração de Roy Hession, era o nome de uma viva lista, inglês, já bem velhinho, deve estar com o Senhor já há muito tempo, ele dizia assim, olha, quando eu chego, ao pé da cruz, eu vou, Senhor, estou aqui de novo, aquele velho pecado e tudo, que um dia o Senhor, falou o coração dele, falou, o que você está dizendo, Roy? É outra vez, Senhor, eu não, é pequeno aqui, ele falou outra vez, mas o teu pecado foi coberto pelo sangue de Jesus, é a primeira vez, eu não estou computando débitos, está tudo perdoado, quando é confessado, são pensamentos maravilhosos, da graça do Senhor. Finalmente, eu queria contar para vocês, algumas coisas, finalmente não quer dizer que está acabando a pregação, finalmente quer dizer a segunda parte, que nós falamos a respeito de preparar-se, pedindo que a graça gere em mim, em nós, uma fé viva, que resulte em boas obras feitas em amor, ok? entendemos bem que para preparar-se, é necessário estar engajado, numa luta contra o pecado? Sim ou não? Eu estou fazendo, eu vou fazer psicoterapia, vou cuidar do meu pecado, vou dar aconselhamento com pastores, pastor 1 não serve, pastor 2, pastor 3, não é sobre isso que ele está falando, ele está falando sobre pedir socorro, ao nosso grande ajudador, que entende muito bem essa história do pecado, porque ele próprio foi tentado, nunca pecou, e ele pode nos acudir nas horas de necessidades, isso está bem claro, amados? Sem essa luta, não existe salvação, não existe preparo, os pecados vão se acumulando, e nós afundamos, nós seremos pessoas que vão conhecer, aquilo que nós não queremos conhecer, mas existe um outro lado, que é ativo, é mais positivo, que é esse de termos uma fé viva, que gera, que frutifica, na forma de boas obras, feitas em amor, então aqui estão alguns trechos, para que nós saboremos, fé viva, boas obras feitas em amor, eu procurei fugir de versículos mais, primeiro João, Tiago, que são assim muito conhecidos da igreja, e busquei outros, para nós olharmos pelo outro ângulo, porque a voz do Senhor é sempre a mesma, mas às vezes dá uma nova, um ângulo de visão, me ajuda muito, e eu espero que ajude os irmãos também, ok? Então aí ele diz assim, 1 Pedro 4, 7, vamos lá, aqui tem o 7, 8 e 9, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos, e alerta, dediquem-se a oração, joia, não é sobre oração, que nós vamos falar hoje, mas fica aqui, sobretudo, mais do que tudo, acima de tudo, amem-se sinceramente, uns aos outros, porque o amor, perdoa, muitíssimos pecados, em frente, sejam mutuamente, hospitaleiros, sem reclamação, opa, isso é uma boa obra, ser hospitaleiro? E ser hospitaleiro com reclamação, é uma boa obra? Feita em amor? Não, não é, então, não é tão simples, como abrir a porta da sua casa, eu fui hospitaleiro, conta um ponto, vai para mim, senhor, não, não é assim, eu pedi, senhor me dá graça, essa pessoa, ela poderá criar dificuldades para a minha zona de conforto, ela poderá ter comportamento inadequado, senhor me revista da tua graça, do teu poder, para que eu faça sem nenhuma reclamação, aquilo que Jesus faria, vejam só, cada um, leiam irmãos, exerça o dom que recebeu, para servir os outros, administrando fielmente o que? A graça de Deus, em suas múltiplas formas, existem pessoas, por exemplo, aqui, eu tenho a impressão, que é um segmento, da ideia de ser hospitaleiro, isso era muito comum, na época da igreja primitiva, à medida que o avivamento do Espírito Santo, que desceu pela primeira vez, correu pela igreja, nós vemos no livro de Atos, como que os discípulos saíram, e foram emissários, para levar a palavra do senhor, em terras distantes, não é? Então, muitas vezes, discípulos, não tinham como custear, o seu próprio, a sua própria estadia, então, nós lemos nas cartas de João, por exemplo, segundo e terceiro João, particularmente, essa ideia, esse pano de fundo, onde a igreja é estimulada a receber, onde a igreja, em hebreus, nós vemos, recebam com alegria, porque alguns, sem saber, receberam anjos, nas suas casas, e eu sei que são trechos familiares, para os irmãos, então, eu creio que, em continuação a isso, ele nos diz, olha, cada um exerça o dom, essa possibilidade, Deus deu para você, um quarto a mais, uma sala, nem todos, têm essa possibilidade, no momento, pelo menos, não é verdade? Talvez você conheça uma pessoa, que vivem duas moças, num estúdio, pequeno estúdio, e elas vivem ali, e aí, de repente, tem um irmão, que chega, não sei de onde, da Bessarabia, e precisa de uma noite, para passar, com conforto, provavelmente, essas irmãs, seriam classificadas, como pessoas, que, elas não têm, este dom, essa dádiva de Deus, e nós iríamos procurar, ver de outra maneira, na casa do Gerson, uma caixa super populosa, não é? Então, não é de bom senso, não é assim, vamos fazer uma, jogar para cima, uma moedinha, sorte, quem cair, é que vai ficar, com a pessoa, que tem necessidade, não existem, o Espírito Santo, é que conduz, porque existem, certas dispensações, que alguns receberam, e outros não, verdade? Amanhã, a pessoa tem que estar aqui, ela vai dormir, tem que estar aqui, em Kendall, às, quatro horas da manhã, para começar um, será que uma pessoa, começa às quatro da manhã, não sei, é só um exemplo, então, certamente, a casa melhor, para eles ficarem, não seria na casa, do pastor Bebeto de Sheila, porque é uma casa, mais distante, entendam isso, mas estejam certos, de uma coisa, ninguém, é o último da fila, não existe, na dispensação de Deus, Jesus disse, os pobres, vós sempre tereis convosco, não existe, alguém que diz, ah, eu só recebo, eu sou aquele membro, tão favorável, tão abençoado do corpo, onde todos me dão, eu não dou para, não é assim, porque sempre, vai existir, uma possibilidade, onde o senhor, vai dizer assim, administre fielmente, a graça de Deus, em suas, múltiplas formas, vai existir, uma forma, que você pode, abençoar alguém, vai existir, uma forma, onde a graça, vai executar, na sua vida, uma obra, feita em amor, que só você, pode fazer, e isto, é preparar-se, para o encontro, com o nosso Deus, e ele segue, se alguém fala, faça-o, como quem, transmite, a palavra de Deus, isso, dá a ideia, de alguém, que ensina, as verdades, do senhor, na igreja, não é verdade, alguns, muitos anos atrás, eu lembro, que tinha um irmão, ele se converteu, e ele veio, para os caminhos do senhor, estava tão feliz, e um dia, não sei se nós, pedimos para ele pregar, ou ele pediu, eu não me lembro mais, e ele, assim, muito querido, muito humildemente, pediu, pastor, me fala um trecho, para eu pregar, aí eu falei, tá bom, eu vou falar um trecho, para você, falei um trecho, para ele, até lembro qual era, e falei várias coisas, e me dediquei, um tempo, para mostrar para ele, aquilo que, eu falaria, e tudo mais, e tal, e ele foi, para pregar em naranja, então, chegou lá, eu anunciei o irmão, falei, olha irmão, aqui, vai pregar hoje, para a primeira vez, ele foi à frente, ele ficou assim, depois de cinco, a dez minutos, era evidente, que, esse não era, o dom do irmão, pelo menos, naquela fase, não é, e no fim, ele estava preocupado, em ter decorado, o que eu falei para ele, não era nada disso, e nós temos exemplos opostos a isso, eu lembro pela primeira vez, que eu vou colocar o Davi Sito, debaixo do foco de luz, ele não gosta muito, mas, vou colocar, era pela primeira vez, em uma reunião, no grupo dos lares, que o Davi Sito, ia preparar, alguma coisa, para ministrar, no grupo, fiquei muito feliz, e, aí durante o dia, ele ligou para mim, pastor, posso chegar um pouco antes, reunião ia ser na minha casa, para mostrar para você, o que eu preparei, eu falei, claro, vem assim, então, um pouco antes, a reunião começava às oito, eu imaginei, bom, ele deve chegar a umas sete, sete e meia, alguma coisa assim, antes das cinco, ele estava em casa, com o papel na mão, não é, eu devo estar exagerando um pouco, só para enfatizar, o fato, que foi extremamente agradável, e lá, eu, eu estava fazendo outras coisas, sei lá, barba, cortando unha do pé, alguma coisa assim, ele entrou no meu dia, e ele invadiu o meu espaço, e eu tenho aqui, aquilo que não está bom, eu vou ler para você e corto, e já se colocou de pé, nesse ponto, eu diria assim, assim, é outra coisa, é uma dispensação diferente, é um dom diferente, e esse estudo, precisa se completar, com as várias expressões, da graça de Deus em nós, os dons, do Espírito Santo, está bem? então, faça, se alguém serve, faça-o com a força, que Deus provê, alguém não, consegue transmitir, a palavra de Deus falada, mas serve, com muita maestria, serve com uma, uau, como ninguém serve, porque faz, com a força, que Deus provê, de forma que, em todas as coisas, quem será glorificado? Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder, para todos sempre, amém, a igreja não é um grande, um grande, anfiteatro, de pessoas prontas, para bater palma, para quem executa bem, as suas funções, não, é, se existem palmas, se existem louvores, é para a glória do Senhor, é para a glória do Senhor, por isso que existe no meu coração, um certo, não é desprezo, mas existe um certo desdém, por excessiva preparação, artística, seja na fala, no canto, na dança, seja o que for, porque o Senhor nos deu vozes, especuliares, cada um canta do jeito, Deus teria feito todo mundo, como Luciano Pavarotti, se ele quisesse, que todo mundo tivesse, o que o mundo chama, de uma bela voz, verdade ou não, ele criou pessoas, mas, eu não canto, porque tenho uma vergonha, eu não canto tão bem, quanto a Marisa, eu não toco tão bem, quanto Israel, não, tudo que tem fôlego, louva o Senhor, porque tudo para a glória dele, é tudo para a exaltação, do nome dele, então, sai a campo, mas eu sou desafinado, os homens se chamam de desafinado, Deus se chama de um louvador, muito bem-vindo, se você o louva em espírito, em verdade, esta é a questão, ele nos diz, para nos prepararmos, tocar e tocar bem para o Senhor, de forma que, eu fico muito feliz, os irmãos do louvor, chegarem aqui, nas quintas-feiras, seja elas chuvosas, o que quer que seja, para se prepararem, para apresentar bem os louvores, isso é muito bom, mas esse chamado, perfeccionismo paralisante, eu não faço nada, porque se não for perfeito, eu não faço, isso é carnalidade, gente, é ou não é? É carnalidade, é querer aplauso, não, mas você não é tão ruim assim, agora tenho, é o que eu precisava ouvir, você até que é bom, fala mais, fala mais, nós estamos entrando pelo atalho errado, porque todas as coisas, são operadas pela graça do Senhor em nós, para glorificar o nome do Senhor, não é? Charles Spurgeon, aquele pregador que o pastor Beto, às vezes menciona para nós, ele uma vez saiu da, saiu de um, de uma pregação, alguma coisa mais ou menos assim, e alguém pergunta para ele, acho que foi no mesmo evento, e perguntam, mas a pregação foi uma, bênção, tantas pessoas, foram tocadas por ela, e ele abre um alçapão, no pé do púlpito, e tem lá, um auditório, no porão, trezentas pessoas, orando, enquanto ele pregava, quer dizer, é de lá que vem a bênção, e uma senhora chega, mas pastor, foi uma bênção, olha que linda, mas ela falou, minha irmã, chegou tarde, Satanás acabou de falar a mesma coisa, quer dizer, querendo exaltar o homem, querendo trazer glória para o homem, quando nada é para o homem, a graça do Senhor Jesus, nos capacita, para serem glorificadores, do Senhor, bem, 1 Coríntios capítulo, eu amo esse texto, leiam comigo irmãos, sobre a graça de Deus, mas, graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio de, nosso Senhor Jesus Cristo, através de quem vem a vitória? do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos dá a graça, a palavra graça não está aqui, mas vocês, estão vendo aqui? não, é através dele, através da força dele, do poder dele, que ele nos dá a vitória, ele nos faz, vitoriosos, por meio do nosso Senhor, e é lindo, quando vemos Paulo, dizendo, em Colossenses, Senhor irmãos, orem por mim, para que Deus abra uma porta, para eu pregar, Paulo, você não precisa disso, você é o maior pregador, que jamais existiu, sai aí pregando, que até as pedras clamarão, não era assim, ele tinha consciência, de que ele precisava do Senhor, movendo, abrindo porta, e mais, orem, junto com Efésios, capítulo 6, orem por mim, para que eu fale, corajosamente, da palavra do Senhor, para que eu fale, como eu deveria falar, gente, Paulo, pela sua descrição, ele não era um bom estrategista, coisa nenhuma, ele, as suas estratégias eram brilhantes, porque Deus dava a estratégia, é isso que a oração dele, o pedido de oração dele, aos Colossenses, ele não era um leão, cheio de coragem, porque ele está pedindo, orem para que eu não tenha medo, de falar, ele não era uma pessoa, que uma mensagem, tão bem montada, tão pedagógica, não, porque ele diz, orem para que eu fale, de uma forma que me convenha, que os outros possam entender, o que eu estou falando, o homem era um nada, no que diz respeito, a fazer a obra de Deus, era a força do Senhor, a vitória, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, é que fez com que Paulo, passasse, as páginas, da palavra, como nós, o conhecemos, vitória, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, meus amados irmãos, leiam, mantenham-se firmes, e que nada os abale, sejam sempre dedicados, a obra do Senhor, pois vocês sabem, que no Senhor, o trabalho de vocês, não será inútil, amados, de verdade, essa é uma pergunta para pensar, não para responder, pense, você pode olhar, para você mesmo, e dizer assim, eu sou uma pessoa, que eu tenho, me dedicado, a obra do Senhor, e eu faço isso sempre, não precisa levantar a mão, dar testemunho, chorar, nem rir, não tem, é só para pensar, ou nós temos sido, pessoas, que nós temos ouvido, 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 mas nunca, a nossa, o nosso ouvir, se torna, em medidas práticas, no reino, no que diz respeito, a fazer boas obras, parece que isso, não é muito incomum, não é verdade, e nessa noite, bondosamente, o Senhor nos chama, para avaliarmos, essa questão, e dizer para ele, Senhor me ajuda, eu quero ser diferente, eu quero, quero estar me preparando, para me encontrar, com o Senhor, fazendo boas obras, em amor, conforme o Senhor deseja, essa frase aqui, eu nem lembro, direito aonde veio, essa é minha, se outra pessoa falou, o fato é isso daqui, a nossa igreja local, que se chama, Kendall Brazilian Church, é uma boa definição, é uma agência, para criar oportunidades, para os crentes em Jesus, andarem, como ele andou, o que lhes parece isso? Vamos ler? O que é, Kendall Brazilian Church? Uma agência, o que, o que Kendall Brazilian Church, deve lutar para ser, na graça do Senhor, uma agência, para criar oportunidades, para os crentes em Jesus, andarem, como ele andou, e aqui nós fechamos, com o anel, com a parábola do bom samaritano, crentes fazendo, aquilo que Jesus fazia, que era o que? Aquilo que é meu, é teu, ok? Poder de Deus, graça de Deus, que está o bom samaritano, isso aqui foi feito, há tantos anos atrás, mas é interessante, é um, 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 todo mundo conhece isso, está desenhando o nosso caminhão, que parábola é essa daqui? Do bom samaritano, não é? Então, esse aqui é o bom samaritano, e esse aqui é o homem caído, esse aqui é o levita, esse aqui é o sacerdote, e os ladrões, como sempre, fugiram antes da polícia chegar. Vejam só, a ideia básica, isso não é para o bom samaritano, isso é, na realidade, é um plágio de uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, um moço chamado Biratã, hoje em dia já não é tão moço, que ele começou, ele era um bom jogador de basquetebol, que não era tão popular no Brasil, e ele começou a ensinar basquetebol nas escolas, ele tinha relacionamento com o pessoal do Instituto Bíblico Palavra da Vida, o acampamento onde eu me converti, então os moços que queriam doar seu tempo para a evangelização, se juntavam a ele, tinha uma Kombi bem velha, todo mundo sabe o que é Kombi ainda? Parecia um pão pulmo assim, então ele lotava aquilo de moçada, e lá eles iam pelos bairros da periferia, ensinando basquetebol para a turma, e nos intervalos sentava todo mundo no chão e dá-lhes o evangelho de Jesus, eu achei genial, eu achei, você não pode falhar, foram as ideias que vieram à nossa mente quando pensamos no bom samaritano, então adaptando a uma situação de saúde, vejam só, essa pessoa parece salva, é para fazer de conta que não é, aquela cor verde, bilhosa, ele tem um problema de saúde aqui, que é um machucado aqui, coração está como? trancado, Jesus está dentro ou está fora? Está fora. Se o nosso trabalho consistir apenas em cuidar da ferida dele, por exemplo, com esse instrumento de alta precisão tecnológica, chamado band-aid, se servir só para isso, o que vai acontecer com essa pessoa, em relação ao seu coração? Seguramente vai ficar do meu jeito, ele vem buscar o cuidado que ele queria, e a cara dele não muda, o coração dele não muda, está bem? E qual é o fim dele? Se ele não crer no Senhor Jesus, na graça salvadora? Isso não é para fazer churrasco, isso daqui é fogo do inferno, isso aí os irmãos descobriram, então isso nós não queremos, essa não é a ideia de uma clínica assim, vejam só, se essa mesma pessoa, Jesus do lado de fora, ela ouve o seu testemunho, sob a ação do Espírito Santo, representado aqui por uma pombinha branca, o Espírito Santo usa o seu testemunho, e usa o trabalho que o Guto Samaritan faz, todos os band-aid que ele possa oferecer, isso pode ser uma chave para este coração trancado, e a cor dele muda, e fala, opa, o coração eventualmente vai abrir o cadeado, Jesus ainda do lado de fora, mas agora, vejam só, por ação do Espírito Santo, por ação de alguém, que tenha Jesus entronizado, como rei no seu coração, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, esta pessoa eventualmente, receberá a salvação de Jesus, isso não está tão complicado, está? Nós damos, aquilo que a pessoa necessita, é errado dar aquilo que a pessoa necessita? Como diz David Plath, não adianta a ideia de nós iremos fazer, missões nos confins da terra, se o Senhor nos abençoar e confirmar os planos, queremos voltar a Nicarágua no mês de fevereiro, e que o Senhor faça isso, o povo lá não tem recursos mínimos, então ir apenas com uma mensagem, isso é visto invariavelmente, como um desprezo à carência extrema, em que vivem aquelas pessoas, tem um lugar chamado Shureka, que nós nunca chegamos a ir, porque era proibido ir lá, onde as pessoas vivem do lixo, o lixo de Manágua, vai para um determinado lugar, e as pessoas construíram ali ao redor, essa vila chamada Shureka, e eles vivem de campear no meio do lixo, de achar o que comer no meio do lixo, agora nós vivemos uma situação diferente, mas o Senhor Jesus nos ensina, que aquele a quem muito foi dado, muito será requerido, então não basta preparar estudos bíblicos maravilhosos, levar a Nica, a minha sanfoninha, para cantar hinos e corinhos, ensinados em espanhol, ensinar as crianças a brincar de, o que quer que seja, não, mas a mensagem do Senhor Jesus, tem que ser permeada, tem que ser adornada, com aquilo que o pecador, no caso um faminto necessita, um enfermo necessita, foi mais ou menos isso que Jesus fez ou não, quando Ele caminhou entre nós na terra? Foi, Ele não ficava indiferente, só pregando, 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 então Ele oferecia, aquilo que sanava, aquilo que dava àquele povo, uma base para crer que Ele não era um falador a mais, então o Senhor nos faz assim, vejam só, a pessoa convertida, agora com a ação do Espírito Santo, palavra, com a ação da igreja, ela se dedica ao Senhor, e ela cresce para a glória do Senhor, ok? Eu vou virar aqui, e no final das contas, todos felizes, ela vai para o? vai para onde? Parece né? Ok, deixa eu contar para vocês, um exemplo, será que alguém pode, Tony, me faria a gentileza de passar? Isso faz muito tempo, que nós não passamos mais, não passamos há muito tempo, qual a história dessa menina chamada Andressa? Tudo começou assim ó, a minha tia já era Adventista, e aí, eu conheci, três pessoas missionárias, que vieram na porta da casa da minha avó, e perguntou, se ela não aceitaria um curso bíblico, e a minha avó aceitou, e aí quando eles foram dar o primeiro dia, esse curso bíblico, eu fui lá para ver como é que era, o que ia acontecer, o que eles tinham que falar, e eu fui lá, escutei, fiquei parada, vendo o que eles estavam falando, a gente cantou, eles leram a Bíblia, e foi dali que eu comecei a aprender, e ver que eu podia passar para o meu próximo, a minha mãe não queria que eu me batizasse, ela dizia que eu era muito pequena, para a minha idade, que eu não deveria me batizar, mas eu achava para mim, que já estava tarde demais, que eu podia fazer algo pelo meu próximo, eu já estou fazendo esse pequeno grupo, há um ano e meio, com 25 crianças, juvenis, adolescentes, às vezes vai alguns adultos, já foram pais das crianças, falar comigo se podia ir na escolinha, aí eu levei eles para a igreja também, aos domingos, às 9 horas da manhã, eu vou para a rádio, eu passo por esse lugar aqui, e vou para a rádio, eu começo com louvor, que eu levo os meus CDs, eu começo com louvor, eu faço uma oração, e conto as mesmas histórias, que eu conto no meu pequeno grupo, e aí eles ligam para a rádio, eu dou o número da rádio, eles ligam para a rádio, pedindo pedidos de oração, eles pedem o hino, bom, outro trabalho que eu estou fazendo, é no asilo, que eu tive a vontade, assim, eu vejo uns velhinhos atirados, assim, nas ruas, e dá vontade de ir, visitar, conversar, ensinar, saber a palavra de Deus, e aí eu fui no asilo, eu entro assim na porta, e aí vinha uma das idosas de lá, vão gritando assim, é a menina, é a Andressa, é a Andressa, Vera, Vera, é a Andressa, é a Andressa, e elas me gostam muito quando eu chego ali, porque elas são sozinhas, né, porque em qualquer lugar que eu estou, dá vontade de evangelizar, dá vontade de falar sobre a palavra de Deus, na igreja também, dá vontade de pregar, assim, quando eu vou, dá vontade de eu pregar, eu também tenho orgulho do meu pequeno grupo, por causa que eu consegui ensinar uma jovem, que ela está tentando fazer a mesma coisa que eu fiz, e eu também estou ajudando ela, sou a vice dela até, para fazer outro pequeno grupo, o nome dela é Priscila, e a gente está indo, a gente está indo em frente, e a mesma coisa que ela fez, que ela aprendeu comigo e está fazendo, eu estou tentando ensinar isso para todas as crianças, todas as crianças façam a mesma coisa que eu estou fazendo, que elas aprendam comigo, e façam a mesma coisa, entendeu? Foi através dela que me levou o batismo, porque ela começou, mãe, eu estou sozinha na igreja, eu ainda não sou, a senhora vai comigo, mas a senhora também tem que tomar decisão, o que adianta a senhora ir na igreja, e não se entregar totalmente a Jesus? Porque o sinal do batismo, é o sinal de uma entrega completa, para estar nas mãos dele, depois do batismo, deixa que ele cuida de nós, aí ela me falou aquilo ali, e aí eu resolvi pegar e me batizar, aí do mesmo jeito que ela me convenceu, ela foi até a casa da minha sobrinha, que mora do lado, que ia no pequeno grupo dela, e falou do mesmo jeito para a Natália, aí a Natália, ai, vamos tia, vamos? Aí eu pensei, tá, então vamos. Aí nós se batizamos, nós duas, no dia 31 de dezembro, e vai arrecadando tudo o que ela consegue pela frente, ela bota o jaleco da Adra, e sai arrecadar, e ela arrecada brinquedo, calçado, roupa, alimento, e aí os alunos, no caso assim, mais precários, mais humildes, são os que são beneficiados com isso, e saem de lá muito felizes, então através desse trabalho dela, da seriedade, que ela faz as coisas para ficar com Deus, ela pegou muita confiança com os partidos. Você que ainda não tem seu pequeno grupo, faça a mesma coisa, é fácil, tente, fale com o pastor da sua igreja, tente fazer, dedique seus talentos a Jesus, com certeza Deus vai te abençoar, você vai conseguir fazer um pequeno grupo. E aos domingos, é a rádio, e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis, depois vem os brindes, e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo, e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo, e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca, tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira, a gente se reúne na minha casa, para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem, a gente faz briscoe e vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz eminha geladeira, várias coisas de artesanato, porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então, cada criança pega esse pedido de oração, que vem de várias igrejas, e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante, porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouco mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é a minha semana, né? No sábado da mesma semana, eu me batizei, na outra quinta eu montei o meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Diz assim, Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diáconista, outro entregava a folhinha do tema. Só que, cada um que tinha o seu cargo, tinha que levar dois amiguinhos. Então, o número de crianças foi aumentando. De dez foi para vinte, vinte cinco, e hoje se encontra uns quarenta e cinco crianças. O interessante é que, através do meu pequeno grupo, dá para fazer todos esses trabalhos mencionados. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá vinte e quatro horas. Se tirarmos uma hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Hoje, se ouvir, diz a minha voz, diz o Senhor, não endureçais os vossos corações. Porque nós viemos à igreja hoje, atrás do que nós estamos? Que tipo de bênção nós queremos coletar para esta semana? Há coisas maiores. Há coisas que são mais condizentes com estarmos preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Que Deus abençoe o seu coração. Espero que esta semente possa encontrar lugar e dar muitos frutos para a glória do nome do Senhor. Amém.